salve rapaziada ó tá cobrando vídeo de preparação então eu trouxe aqui uma preparação e vai ser um negócio rápido que você pode fazer na sua casa se você tiver ferramenta é lógico e tem que ter um pouquinho de conhecimento também bem pouco mas por esse vídeo aqui você vai conseguir montar esse kit aqui somente se for esse se for esse daqui meu se for de concorrente não vai dar pra montar não ó esse kit galera é um pistãozinho embus e tal vamos fazer retífico aqui ó pistãozinho embus certo ó 4mm da 150 hoje a gente tá vendendo esse kit com camiseta aquela camiseta preta não é essa daqui não aquela camiseta preta mostra lá do boizão essa camiseta aí ó de brinde tá vindo então o kit 199 reais cilindro pistão não é kit taxado tá o pistão é original ó do jeito que vem na caixinha ó vem o jogo de anéis tudo e o jogo de junta mais a camiseta 199 reais é um preço bom bonito barato então tá o link aqui embaixo entra aqui clique já compra dez vezes no cartão sem juros tá o kit não vai com comando tá galera não vai com comando ou você pode usar o kit original sem comando ou você usa um comando específico aí que o seu preparador vai querer montar ou sei lá o kit é sem comando pra dar um custo benefício bem baixo aí então só que esse cliente que você mostra montar aqui ele quer fazer o comando pode fazer o comando original a gente vai fazer um comandinho 6.4 aqui pra ele pra não precisar aumentar essas cavas original aqui entendeu então a gente vai fazer um comando e agora a gente vai mostrar aqui vamos montar aqui e mostrar pra vocês que é fácil e rápido ó então a gente vai fazer um vídeo aqui rapidão vou montar as quatro milímetros e vou falar um pouco sobre regulagem de cabrador também pelo comando que eu vou usar aqui vou mostrar um pouco cabrador móvel do original tá galera cabrador original vai usar e estipamento que tava dando funcionamento em GMO e eu vou mostrar pra vocês agora aí como que é instalado esse kit rápido prático é plug and play beleza? aí galera vamos dar procedência aqui ó o neguinho vai montar o motor pra nós aí ó ah meus queridos é o neguinho vai montar pra nós aí e hoje eu tô aqui na camera man então vou mostrar pra vocês aí como que é fácil e rápido ó jogo de anéis vou começar pelos anéis aqui é não tem segredo galera porque esse daí indica ah esse indica tem indicação então ó pra você que não é mecânico nada vai ser um curioso que vai montar a primeira vez ó tá aqui ó não tem segredo então isso não vou explicar porque tá tudo ali ó certinho ó só pra vocês aqui ó como a gente tem um pouco mais de experiência a gente começa ao contrário né começa do terceiro é começa pelo terceiro que fica mais fácil é galera você não vai começar pelo primeiro vai começar ó o barulho aí começa pelo terceiro e fica mais fácil pra montar vocês começam pelo terceiro viu galera ó vai o anel do óleo e as travas certo ó é tanto faz a posição desses anéis aqui galera não tem problema o importante é você não cruzar aqui essas aberturas aqui ó desses anéis ó pode ver que eles tem uma abertura então você vai montar a gente aqui monta uma pra um lado de uma trava e o outro pro lado da outra trava do pino aqui ó certo então não tem segredo isso e não tem posição do anéis tanto faz o lado dele aí pra cima pra baixo tanto faz mas o importante é só você colocar a parte aberta pra um lado do pino e outro pro lado do outro pino que é pro lado da trava filé já colocou ó agora o anel da raspagem agora começa pelo segundo ó então você vai começar de trás pra frente do terceiro, segundo e primeiro esse tem lado viu esse tem lado ó é escrito aqui ó tem um lado escrito aqui ó começar a focar ó dá pra ver mais ou menos aí não? dá pra ver mais ou menos aí não? dá pra ver não é dá pra ver mas é escrito lá então esse escrito vai sempre pra cima pra cima é ó número dois é o anel do meio então você vai fazer a sequência do terceiro do terceiro do fim é porque ele vem primeiro tipo assim primeiro, segundo, terceiro né mas a gente não começa montando pistão de cima pra baixo a gente começa de baixo pra cima não sei se existe mecânico que começa de cima pra baixo vai saber né mas dá mais trabalho porque o último anel você tem que esgarçar ele praticamente exatamente então aí ó agora o último anel que na verdade ali indica o primeiro ó tá pronto os anéis ah e a abertura aqui ó uma abertura pra admissão e uma abertura pra cava de escape e aqui uma abertura pro pino e outra abertura pro outro pino fechou? vamos colocar a trava a trava já vai por uma trava aqui ó do lado da cliente comando é pega uma vai por uma trava aqui já deixa eu dar uma pausada aqui que ele vai pegar a ferramenta ali aí ó ali gatinho de beat você escutou o estralinho? já era tá no modelo vem aqui na camisa agora agora galera o certo, o correto já é pôr o pistão agora tá galera e pôr já o lado certo mostra aqui o pistão ó admissão do lado do acionador do lado do acionador aqui galera já põe aqui ó fecha os anéis no dedo ali mesmo ó ó fecha os anéis no dedo ó eu coloco meio de quina o pistão assim aí ele encaixa certinho isso põe o pistão meio de quina que já vai encaixar certinho aí esses anéis aqui é os últimos do óleo é o que dá um pouquinho mais de trabalho mas né ó com uma coisinha qualquer coisa de borracha que não seja de ferro que você bater aqui ó com carinho ó já era encaixou se quiser agora vai pôr o pino ó pra facilitar ali agora ó ó rapidinho tá montado agora vamos montar junto no lugar põe a junta agora vai abrir o kit o kit A ó já vem pronto a junta do cabeçal aqui aberta já ó muito cuidado porque esses kits aqui galera vem grudado às vezes você vai puxar o plastiquinho rasga rasga junto aí se não tiver outro uma hora perdeu tá vendo esse plastiquinho ali só pra puxar ó ele é prensado ó e rasga então muito cuidado aí pra depois abrir uma reclamação e falar que a junta vem rasgada aí a filé ela vai montar a junta é a junta tem lado tem o lado certo não tem como montar o lado errado né só tem um lado só só tem um lado galera a junta aqui então não tem como montar do lado errado entendeu tá vendo não entra do lado errado olha lá ó foi montado do lado errado ó não entra ó tá vendo então isso não tem como montar do lado errado mas o duro que o brasileiro consegue viu montar do lado errado é perigoso perigoso ó a furação bate é ó a furação tem que bater aqui galera ó tá vendo ó ó a furação tem que bater certinho ó certo né senão não sobe hora hein isso aí vai pro lado então vai agora já ah motor já ó no ponto aqui ó a biela no alto ó agora ó deixar ele fazer sozinho como se ele tivesse feito sozinho ó ó pode ver que vai colocar aqui ó certo ó colocou vai passar a biela ó já tá tudo no lugar os anel já tá dentro do cilindro se você colocar o pistão depois que ele colocar o cilindro dos anéis vai correr o risco de quebrar e vai dar muito mais trabalho ó já era galera já tá encaixado ó a gente usa a chavinha 8 aqui é só pra dar uma pancadinha bem direto ó chavinha 8 ó porque é aço tá vendo ó é só pra empurrar galera ó já era ó tá dentro tá colocado já era ó agora vai colocar a trava como a gente tem mais experiência vocês que não tem pega um pano e coloca aqui ó pra tampar um qualquer coisa assim ó a gente não precisa fazer isso mas a gente vai fazer pra mostrar aqui ó pôr um pano ó porque tem os mecânicos lambão aí se cair lá dentro do motor já era se cair já era os mecânicos lambão vai deixar e vai você acha que os caras vão abrir o motor pra tirar? vai bosta os caras vão funcionar assim mesmo que eu já fiz isso acho que eu nunca fiz isso na minha moto ah tá ó tem que escutar o estralinho escutou o estralinho confirma ver se a trava tá encaixada bem certinho ela tem que girar por completo é ó lá colocou ó girou ó ó travou olha lá estralou pronto estralou já era você escutou um treque aí ó pode ver galera ó tá trava já certinho bonitinho ó agora vai terminar de de colocar o cilindro ó ó colocou o cilindro beleza deu essa altura vem pega a corrente de comando passa a corrente de comando ó senão dá um trabalhão pra funcionar passou a corrente de comando agora tá filé aí galera ó filé esse kit não é taxado esse kit é pra andar gasolina tá galera ó ó ó olha a altura que ele fica ó pode ver que ele fica um kit original galera um kit destachado porque é um kit pra andar com a taxa original vai permanecer aí os nove e meio de taxa certo ó já tem a cava ó fica top ó tá bom o lado de admissão lá ó certinho ó pistão do lado certo não pode inverter o pistão montar o pistão ao contrário tá o pistão tem lado então o engenheiro fez o pistão pra montar desse jeito se você montar o contrário vai ter um desgaste maior mais rápido no seu pistão aí certo? é o pistão ele tem a parte de admissão pra jogar o isso pra fora o ar você pode montar sem comando galera mas o cliente que quer montar comando a junta ó passar uma folinha por desencargo se quiser montar sem cola já montei não vaza mas pra não ter nenhuma dor de cabeça ó a gente passa cola mas também não é muita cola tá galera é só um pouquinho só pra ó é só pra pra garantir mesmo aqui pra não ter problema porque a gente não quer que o cliente volte aqui a gente só quer que ele volte se for pra gastar dinheiro pra aumentar mais a cilindrada não pra pra dar dor de cabeça aqui tem que abrir e pagar a mão de obra é... dar garantia de mão de obra dar garantia de alguma coisa ó lá ó rapidão ó fácil o Pina tá ali fazendo o comando galera o cabeçote a gente trocou os retentor ali de válvula certo? trocou o retentor deixamos o cabeçote tudo pronto o filé o Pina tá lá fazendo o comando lá ó lá o Pina lá o Pina tá fazendo o comando como é cópia ali ele tá tirando a cópia ó os caras trabalhando ali ó ó lá o Pina fazendo a cópia lá ó certo? ó ó Rico eu preciso da vareta mano ó tá aqui ó tá vindo da caixa aqui aqui ó não pode esquecer já montei motor também sem coloca a vareta ó tem lado também não tem como pôr errado mas esse daqui eu já vi o cara pôr errado acredita? uma vez chegou o motor aqui montado o cara colocou com a travinha pra frente nada o cara colocou ao contrário mano ah sim assim e socou o bugle lá pra dentro lá não sei como acho que quebrou as travas aqui e tava já aconteceu isso já deixa eu pegar aqui a coisinha aqui galera ó esse daqui ó a gente tira pra não perder que é do pra dar pressão no óleo que sobe pro comando ó vai aqui no cabeçote mas a gente deixa porque esse daqui costuma perder ó entendeu? esse daqui vai aqui galera ó ah não esse daqui ah não tá aqui tô falando besteira esse daqui ó geralmente perde então tem que ter muito cuidado pra não perder por quê? esse anelzinho aqui ele é o que dá a pressão do óleo que sobe da tampa e vai pro comando ó esse daqui é do catalisador que essa moto tem catalisador ó colocou a junta galera uma leve cola certo? bem pouca cola ó o trampo em filé ó pôs o cabeçote cabeçote a gente jateou jateou o cilindro deixou tudo bonitinho sem nenhum pingo de graxa de nada aqui de óleo nada ó vai colocar o já colocou a vareta já colocou tudo ó tem que eu subo o tanque que dá 150 dá um trabalhinho que vem pra esse lado aqui que eu vou pra esse vou mandar? vou mandar manda mandando deixa eu tentar levantar aqui pra juntar nem tem que tomar cuidado com a vareta lá o bagulho aqui atrapalha galera tá vendo ó mas com um jeitinho vai indo ó só ter paciência aí ó ter paciência já era ó peraí que tá fora aqui deixa eu colocar lá dentro tá certo tá certo tá certo então vai aqui não passou direitinho no prisão break aí ó foi galera já era já era filé agora é aqui não tem segredo galera eu vou esperar o pneu terminar o comando ali a gente vai pôr o comando no lugar e eu vou mostrar o ponto pra vocês aqui ah não esse aqui é o original né a gente não vai mexer né é a catreca não é bilongada é não é bilongada então não vai não a gente não vai depois eu mostro pra vocês o ponto certinho aqui deixa eu pegar o comando lá com o Pina já volto aí aí galera o Pina acabou de fazer o comando fica aqui ó aí ó aí o bichão aí ó 8.000 8.000 eita lasqueta agora é isso daqui não tem segredo galera isso daqui qualquer um sobe fazendo meu porque o cara que não entende nada de nada ele não vai pegar o motor desse pra cantar né tem que entender pelo menos o básico né o básico tem que entender o básico do motor original então a gente vai pôr o comando aqui agora já vou explicar aqui galera o cliente tá pra chegar pegar essa moto aqui a gente não terminou a moto ainda ó equipamento G moto ó ó G motinho tá bom melhor que o original é a coroa aqui a gente não vai usar a coroa bilongada galera ó a coroa vai ser original então não vou ficar mostrando muito o que fazer no ponto o ponto todo mundo sabe que aqui ó ó risquinho aqui ponto é assim tá ó risco faceado com o cabeçote aqui ó essa bolinha ela vem pra usar pra cima que é um ponto mas se montar ao contrário não dá nada mas o certo é montar ela pra cima mas pode montar pra baixo que não dá nada mas certo é pra cima não precisa bater aqui embaixo no T tem um ponto de F que é o de faísca e o T certo tá então é só colocar no T aqui e o comando aqui vai usar então a catraca zerada normal não vai fazer bilonga nem nada o carburador ó deu um talentinho no carburador ó ó filé do boi certo e qual que é o segredo dessa regulagem gicle galera a gente não vai mexer nem o gicle vai usar os dois gicle original o que a gente vai fazer vai ser o segredo que vai tá aqui ó pra não ficar um vídeo grande eu não vou mostrar mas eu vou explicar ó a gente vai desmontar aqui arrancar a agulha vai fazer um calço com uma garrafa pet certo galera pra agulha subir mais só isso pega uma garrafa pet corta faz um calço coloca aqui ó calça agulha é pra os bons entendedor aí essa explicação já basta né vai fazer um calço aqui na agulha somente isso galera não vai fazer mais nada não vai mexer mais nada é só isso mesmo então é a gente vai finalizar aqui fechar esse motor pôr escapamento pra não ficar um vídeo grande e já venho ligar lá pra vocês verem motor finalizado rapaziada terminamos um pouquinho depois do horário fechamos a oficina já atrasamos aqui um técnico aqui motor pronto infelizmente aqui só falta dar uma lavada na moto só que a gente não teve tempo de fazer isso usar uma lavada na moto né então falei pra vocês o carburador não precisa fazer nenhum tipo de regulagem assim que fala nossa não precisa fazer nada já mostrei a dica já dei a dica do carburador é tudo pronto ó vamos lá pra vocês pegando uma motorzinha é de boa baixão pegou ó é de boa 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 comando tá galera promoção aí já vem junto com a camiseta da autogiro tá e outra aqui o cliente quis fazer o comando no caso se vocês quiserem colocar aí sem comando não tem problema pode ir por sem comando pode fazer a mesma regulagem que eu fiz aqui e é isso aí deixa o like e se inscreve no canal ó seja membro aqui pra gente comprar um dinamoto rápido valeu tchau